E aí pessoal, tudo bom? Sou o Rodrigo Nagamori, primeiro conhecedor da Orquíada Sinfônica Municipal do Jato Municipal de São Paulo e eu sei que já faz bastante tempo que não tenho gravado vídeos, né? Mas ainda estou sem computador e com os preços que estão as coisas, infelizmente, acho que eu vou continuar sem por um bom tempo Então eu decidi gravar com o celular mesmo, sem fazer nenhuma edição e vamos ver o que que dá, né? Se fica bom Mas hoje eu vim mostrar pra vocês o meu instrumento novo Como muitos de vocês viram, eu coloquei a venda no meu buffet, eu vendi A pessoa que comprou está bem satisfeita com o instrumento Espero que dê um salto, ajude muito a desenvolver nos estudos E eu peguei um instrumento velho, velho e novo Então era um, esse, vou mostrar já a declamera Que é Um Menech, Gebrüder Menech, Maierke Neukirchen Esse instrumento aqui foi meu Eu comprei ele novo Há uns 10 anos atrás E aí Depois de um tempo, de alguns anos, eu vendi ele pra um amigo E eu tinha comprado um M2 E aí apareceu a oportunidade de recomprar o instrumento Então assim eu fiz Mas Mas eu reformei, precisava reformar ele inteiro, né? Porque depois de todo esse tempo as sapatilhas já não estavam prestando mais Então eu troquei todas as sapatilhas dele Troquei tudo Tirei todos os calços Aliás, ele já estava sem os calços, né? Desde o começo ele tinha Eu tinha colocado os parafusos com ponta de teflon Eu fiz ele todo de Com sapatilha de cortiça Para ser rápido Porque Eu queria tocar antes, né? Eu queria tocar rápido Para ir acostumando de novo com o instrumento Porque eu tinha que vender Deixar o buffet à venda, né? Disponível Então eu precisava acostumar antes de voltar a ter concertos no teatro E foi bom Foi rápido Então o que tem de curioso aqui nesse manage Nós temos aqui, ó A chave do dó, dó sustenido e ré sustenido Nós temos uns roletezinhos aqui para ajudar Na verdade, ainda estou Nunca me acostumei 100% Com isso daqui Bom assim, a chave do dó é grande Do dó para dó sustenido é rápido a passagem Mas o ré sustenido para mim é um pouco distante Para mim ele teria que estar um pouquinho mais para cá Outra que tem de curiosidade aqui nesse instrumento Ah, outra curiosidade é aqui A chave do ré sustenido Sobrepõe um pouco a chave do só sustenido Tanto que só sustenido ele tem um rebaixo Como vocês podem ver E uma particularidade desse instrumento aqui Que esse instrumento foi o que eu estava na época Quando eu fui fazer o curso lá na Alemanha De manutenção de instrumento Então como eu fui na fábrica Eu fui em Berlim, em Marquina e Kirchen Então como eu fui na fábrica Eu instalei essa chave aqui É uma chave de ressonância Do fá natural Deixa eu ver se consigo mostrar ele abrindo Ele mexendo Ó É a única chave Que do meu boé que está com sapatilha de silicone Mas aos poucos eu vou fazendo Eu vou trocando Logo logo eu tenho que trocar aqui os dos registros Que já estão Já afundou bastante Então Logo logo eu vou Começar a trocar por de silicone É porque eu não tinha Nenhuma placa pronta Eu tinha que Ia ter que fazer Colar Vazar Então só por isso que eu não coloquei Mas eu vou fazendo aos pouquinhos Então tem Isso né O fá de mão esquerda Que foi uma chave que eu coloquei lá É E foi muito legal Ajustar a madeira Desmontar Ajustar a madeira No No gabarito Passar a broca É uma experiência muito bacana Fazer tudo isso E Esse instrumento Mene Ele tem Na campana Deixa eu ver se consigo Mostrar pra vocês Vocês veem que Ele tem um degrau Dentro da campana A história é que Consigo Então Como a maioria sabe Esse instrumento aqui Foi Feito Desenvolvido Pelo Ludwig Frank Junto com Albrecht O objetivo do Albrecht O objetivo do Albrecht Maier Era ter um oboe que não tivesse característica sonora Porque a gente consegue diferenciar A gente consegue perceber Às vezes quando aquela pessoa toca com um oboe que não tivesse um oboe que não tivesse essas características sonoras que cada um pudesse fazer a sua construção O seu próprio som Então Ele tem muita potência sonora A afinação é muito boa Apesar que eu corrigi bastante coisa E é por isso Também que eu Instalei a chave Da ressonância do Fá Porque o Fá natural Era Uma nota muito problemática Não dava pra tocar Fazer nenhum crescendo No Fá No médio Que Chegava uma certa dinâmica Ele já oscilava Meio tom pra cima Meio tom pra baixo Era horrível Então Não dava certo Muitos oboés tem isso Mas a gente aprende A administrar Às vezes a gente mexe na palheta Mexe no jeito de soprar Então É o que eu não recomendo Mas tenho que acostumar algumas coisas Mexer um pouquinho nas palhetas Mas É basicamente a mesma coisa Eu só diminui meio milímetro na amarração E Fora isso Eu tô muito satisfeito Pra ter de volta O O O Mênish Porque comprar um novo Tá Impossível Daqui a pouco A gente escolhe Se a gente quer morar Em algum lugar Ou ter um Teto Sobre Nossa cabeça Ou um instrumento na mão Então É Então é isso Então Quem tiver curiosidade De saber mais ou menos Como soa Tem as gravações Da Orquestra Sinfônica Municipal Todos os vídeos Que saíram Nesse ano Já Tô gravando com o Mênish Apesar que Algumas coisas Já estavam Não estavam tão acertadas Assim Principalmente com a questão Do costume E mexer ainda na afinação De algumas notas Mas Agora Acho que Não tem Mais o que fazer A respeito disso Agora Só ir melhorando Deixa eu Vou mostrar Uma melhoria Que eu fiz Que Pra experimentar Mas agora Eu vou Fazer Em todo o instrumento Que é o seguinte Esse Os parafusos Dos eixos duplos Eles são Muito fraquinhos Deixa eu ver Se eu consigo Dar um zoom Aqui Melhor Já tá Meio torto Cadê os outros Aqui Já tá Também Meio torto Então Eu comprei Este Parafuso De Com fenda Philips E de aço Inoxidável Então Vai durar Bem mais Do que Esses daqui Então Com o tempo Vou começar A trocar Todos Novamente E também Alguns parafusos De regulagem Que ainda São os antigos Que eu furei Que ainda Não é de aço Inox Esse aqui Por exemplo Não é de aço Inox Vamos dar um zoom Aqui de novo Pra focar melhor Esse não é de aço Inox Dá pra ver Pela cor Esse também Não Mas esse É Olha Brilhante O logo Eu vou deixar Assim mesmo Não vou É Pintar o logo Não Deixar ele Brilhante Gostei dele Assim Gostei dele Assim Tudo Tudo Pretinho Agora Parte ruim Desse instrumento É que A ergonomia dele Como eu falei Do ré sustenido É um pouco O ré sustenido É um pouco Distante Pra mim Então Ainda estou Me acostumando Acertando um pouco A altura de chave Quem viu Aí meu instagram Meu facebook Viu que eu estou Fazendo apoio Do dedo Pra ficar mais confortável Também achar a altura Certa Então isso está Um pouco Dando um pouco De trabalho Mas eu acho Que agora Vou ficar um tempo Sem mexer E o sol O sol sustenido Na parte da mão esquerda A chave do si Si bemol Ré bemol Também não é tão Ergonômico Pro tamanho Da minha mão Quem conhece O Albrecht Mayer Sabe que ele é Enorme Um cara enorme A mão dele é gigantesca Os dedos compridos Então ele fez Pro boé Pra ele Que está certo Eu no lugar dele Teria feito a mesma coisa Eu quero uma chave Mais próxima Pra ficar mais ergonômico Pra mim Então Mas ainda assim É um belíssimo instrumento Eu também acho Que é uma questão De costume Logo Já estou acostumando Por isso Eu tenho estudado Bastante E é isso Se você Se vocês tiverem Alguma dúvida Quiser saber Alguma coisa Sobre o instrumento Pergunta aí Embaixo Nos comentários Se tiverem Sugestões De Do que querem Que eu fale Sobre exercícios Aliás Eu estou querendo Gravar um Vídeo novo Porque estou Reestudando O jeito De fazer Estacato E Está funcionando Está dando Grande resultado E o resultado Está sendo Bem mais duradouro Então Eu acho Que Compensa Falar sobre isso Um exercício Também Que eu Meio que Inventei Para soltar Os dedos Então Eu quero Falar disso Nos próximos Vídeos Então Se vocês Tiverem Sugestões Eu sei Que tem Um pessoal Que já Sugeriu Eu Peço Desculpa Vou Tentar Falar Sobre Isso Então Escreva Embaixo Nos comentários Não Esqueçam De Se inscrever E Dá O Joinha Até A Próxima